Muito bem pessoal, esse aqui é o Limpa-Telas, é um kit de limpa-telas da Roda Abril E vou mostrar nesse vídeo aqui como é que você pode limpar TVs como essa aqui pessoal Que vocês podem ver, tá vendo? Aqui é a Smart TV, ela não serve somente para isso, como também para limpar a tela de celular Dos smartphones, notebook, tablet, maquininhas do cartão Entre vários dispositivos que contém telas aí em LED, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui, principalmente só LED Não pode ser nada de plasma, na TV de plasma Esse produto aqui não serve para poder limpar, tá bom? Então o bom é porque pessoal, ele além de deixar o aparelho limpo e brilhante Também ele elimina 99% dos germes e bactérias, né? Também incluindo até menos vírus, né? Porque quando se passa esse pano aqui, como vocês vão ver Quando se passa esse pano aqui, acontece é que ele vai levando todas as impurezas, né? Porque esse componente aqui, ele é uma base de álcool, né? Mas é um álcool, aqui como diz na descrição, o álcool cetílico, né? Ou seja, um álcool que ele não agride a tela do seu dispositivo, tá bom? Porque se você passar, é importante lembrar que se você passar o álcool setenta Com certeza, com o tempo, ele vai queimar, né? Aí a tela do seu dispositivo Então por isso que é importante utilizar esse produto aqui, ó Que vem aqui esse kit Você pode encontrar aí em supermercados Em... até mesmo em conveniência, né? Papelarias Você vai encontrar aqui esses produtos, tá bom? É um produto assim, que ele é super acessível E não é caro, pessoal, né? É um produto aí que você pode utilizar por um bom tempo Então eu vou mostrar aqui pra vocês como está aqui a TV agora, tá vendo? Toda cheia de mancha, ó Aí está com a margem dos dedos, tá vendo? E aí a tela acaba ficando embaçada Então vocês vão ver aqui agora como é que ele fica aqui Com esse produto, então vamos usar, né? Aqui agora, pessoal, está o produto, né? E aqui está o pano de microfibra, né? Vou passar aqui agora na TV Você está vendo aqui que ela está com... Vou tirar aqui... Aqui Então você pode observar Que a tela está toda embaçada, né? Então o primeiro, o primeiro a fazer é Passar esse pano Assim, ó, enxupo Passar na tela, ó Tá vendo? Passar circulares Então eu vou ver depois como é que ela fica brilhando, pessoal Tirando primeiro Esse, esse Esse que é isso, né? Lembrando que se você não é inscrito Se inscreva aqui no Vini Tutorials, tá bom? Tem vídeo novo toda semana aqui Me siga também no Instagram Tô lá com o Vini Tutorials também Né? Tem dica super rápida lá, né? Se inscreva aí no canal Deixe seu like também E comente aí o que você tiver dúvida Vamos lá Eu vou pegar o produto E uma coisa a fazer É não colocar o produto diretamente aqui na tela Não faça isso, né? Você primeiro tem que chegar aqui Coloca aqui o mesmo pano, não Tá vendo? O pano já ficou de branco Aqui, ó Como dá sujeira Você vem do lado de cá Ela tá limpo E aí você vem borrifar aqui, ó Vira aqui O que vocês estão vendo, ó E borrifar Pronto, tá bom Não precisa muito E agora você vai fazer passos circulares, ó Tá dando pra ver aí na tela Ó Aí parece que ele vira, ó Tipo Um 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 sabão, né? Na tela Mas isso aqui é pra limpar mesmo, ó Só que já dá pra você perceber o brilho, pessoal Que ela dá na tela, ó Então Esse aqui é o que vim em tutorial É comida aí pra vocês passarem no seu dispositivo, tá bom? Principalmente aqui, ó Principalmente aqui, ó Em telas Como elas que são telas sensíveis, né? Também no seu smartphone Que precisa ser feito isso, pessoal Cade de bactérias Até mesmo vírus, né? Vírus aí que tem circulado Ó Você vê que já tira E terei de forma aqui Um sabão na tela, né? Não sei se dá pra vocês perceber daí Ó Isso antes e depois, pessoal Muito legal mesmo, né? Passou aqui Pronto Finalizou de passar aqui, ó Até na borda aqui também Que não há problema nisso É black piano Aí passou Não sei se dá pra vocês perceber aí, ó Aquelas manchas que tinha já saiu E agora Aí eu fico até um pouquinho de sujeira, tá vendo? Depois que passa Agora eu vou virar o outro lado aqui, ó Pessoal A sujeira tava aqui Aí agora eu passei esse pano aqui Que tá enxuto Tá na borda dela, ó Aí eu vou passar aqui agora de novo, ó Mesmo fácil circular De poder tirar O resíduo que ficou aí Em quantidade na tela E assim dá o resultado esperado Entendeu? Sempre passa, ó Circulado Uma parte ficou beleza demais, pessoal Esse aqui é o Vini Tutoriais O Moral Aí do YouTube O canal dos Tutoriais, pessoal Ó Um ponto G aqui Passa aqui no Black Piano Né? Que é o formato plástico aqui dessa tela Nessa borda, ó E prontinho Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixe o seu like Comente aí E compartilhe Tchau, tchau Até a próxima